Ja! Não, 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 não! Me deixem dormir! Bem-vonu-a-la incroyable Univer avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje eu vou ensinar para vocês os três verbos mais importantes da idade adulta em francês. Todo adulto passa pelo dilema Je veux, mais je ne peux pas Parce que je dois faire autre chose. Eu quero, mas eu não posso, porque eu tenho que ou eu devo fazer alguma outra coisa. E é por isso que esses três verbos, vouloir, pouvoir, devoir, são os três verbos da idade adulta em francês. Custe o que custar, você vai ter que usar esses três verbos. Então, hoje eu vou te aprender a bem conjugá-los esses três verbos no presente. Hoje você vai aprender a conjugá-los no presente. Então, venha comigo, eu vou falar e você repete. Se você é uma das pessoas que quer dominar a língua francesa, não perca essa oportunidade. Repita de fato comigo, porque se você deixar e não repetir, aí depois você não vai lembrar desse verbo e você vai ficar chateado. Então, vem comigo. Verbo vouloir, esse é o primeiro, que é o que nos move, é o que eu quero. Je veux, eu quero. Vouloir é o verbo querer. Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Premier défi, primeiro desafio. Escreva aqui embaixo. Qu'est-ce que tu veux, o que que você quer, qu'est-ce que vous voulez, o que vocês querem. Eles agatent, cresce e apareça. Ah, tu veux pas. Deuxième verbo. Segundo verbo, le verbo pouvoir. Poder, porque afinal de contas a gente quer uma coisa, mas nem sempre a gente pode fazer essa coisa. Ou às vezes a gente pode. Então, vamos lá. Verbo pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons. Vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Aqui vocês viram que esses dois verbos são bastante semelhantes. E que entre o verbo no singular e no plural, o que acontece é que no plural, na terceira pessoa do plural, a gente abre o som. Então fica, peuvent, veulent. Vocês podem fazer um gesto para abrir esse som. Peu, veulent. Eles agatent, cresce e apareça. Troisième verbo, terceiro verbo, para você de fato ser um ótimo adulto. É honrar com seus compromissos. Então, le verbo devoir, dever. Devoir. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons. Vous devez, ils doivent, elles doivent. Voilà, agora você já sabe como conjugar esses três verbos aqui no presente. Então, eu tô esperando aqui nos comentários, dans les commentaires, une petite histoire avec je peux, je veux et je dois. D'accord? J'attends vos commentaires ici en bas. Eles agatent, cresce e apareça. Ah, je vais pas. Este vídeo foi feito especialmente para Manuela Leal. Manuela Leal, eu quero ver as suas frases de adulta em francês aqui embaixo nos comentários. Agora vocês me desculpem. Mais j'ai rendez-vous avec mon sommeil. Eu tenho um compromisso com o meu sono. Bonne nuit. Que vontade de pescar. Por quê? Vocês vão descobrir no próximo episódio. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!